Voto não. Como vota o PPS, deputado Luiz Bueno? O PPS vota sim, pelo final dessa discussão, para que votemos a medida provisória enviada a esta casa pela então presidente Dilma Rousseff. E é com esse objetivo que nós queremos restabelecer ordens nas estradas de todo o país. Ordens que foram repassadas aos estados que não cumpriram com o papel de administrar e fazer a manutenção correta. Por isso, segurança àqueles que utilizam as estradas. Sobretudo no momento tão triste da vida do país, quando o país destruído economicamente, destruído socialmente, destruído politicamente e destruído eticamente pelo PT e seus assemelhados.